Amanhã é importantíssimo para continuar nos dando ritmo também, para continuar, para a gente poder mostrar para o Tite também que nós temos condições de, na hora que ele precisar, na hora que o time precisar, na hora que o jogador estiver desgastado, tiver lesão, cartão, que tem bastante, a gente está pronto. Então, acho que o grupo está muito forte, acho que o jogo de amanhã serve para isso também. A gente tem que mostrar que ele pode contar conosco, porque sabemos como é o futebol, tudo pode acontecer e é mais para a confiança do treinador e para a gente mesmo. O grupo que o Tite, a comissão técnica, está conseguindo montar é isso que é muito bom, né? Essa resposta que todo mundo está dando dentro de campo, quem está jogando mais, quem está jogando menos, porque o ano inteiro tem muitos jogos. Nós tivemos prova disso já, jogamos quatro jogos de uma semana e quando você consegue montar um elenco forte, a chance de você chegar, a chance de você ganhar um título é muito grande. Você acha que se jogassem titulares e reservas hoje, ganhavam quem? Seria um jogo bom, né? Faz o coletivo ali e dá um treino muito bom, né? Desde o começo do ano já sai faísca já desse treino aí. Acho que quando o Tite, desde o começo do ano, quando ele entrou, ele já procurava trabalhar com as duas equipes, assim, né? Tanto que, um dia antes do jogo, que ele trabalha com a equipe que vai jogar, ele trabalha da mesma maneira. Então, todos os jogadores que, tanto considerados reservas ou não, ou titulares, quando estão em campo já sabem o que tem que fazer. Nós treinamos as mesmas coisas, as posições, duas ou três posições. Então, bola parada, quem entra em campo já sabe o que tem que fazer. Então, ele treina com todo mundo igual. E isso é uma vantagem também, porque independente se você vai jogar ou não, você já sabe o que tem que fazer, né? Às vezes você começa no banco e entra no jogo no decorrer da partida e aquilo já está gravado na cabeça.